Unigroup, conectando resultados. Apresenta Bonvivan ano 17. Oferecimento Unilux, transformando espaços em ambientes. Harmonize Home Decor, Avenida Mauro Ramos, 1970, Beira Mar Office, Florianópolis. Casas da Água, há mais de 50 anos, a sua loja. Loja Kerstein, Florianópolis, Avenida Beira Mar Norte, número 2518 e São José, Avenida Presidente Kennedy, 333. Kia Power Imports, o poder de surpreender. Olá, senhoras e senhores, estamos começando mais um Bonvivan, diretamente do Estúdio 2 da TVBV, para todo o estado de Santa Catarina, em alta definição, na sua televisão. Nosso entrevistado de hoje é natural da cidade de Lages, formado pela Universidade Federal de Santa Catarina, em odontologia. É especialista em implante dentário, há mais de 24 anos. Tem uma história longa com a nossa emissora, a TVBV. Casado, pai de dois filhos, empreendedor, professor, palestrante e apaixonado por vinhos. Nosso entrevistado de hoje é o doutor Vanderlin Camargo, sócio, o criador da clínica Sipo. Tudo bem, doutor Vanderlin? Léo, tudo ótimo, cara. Muito obrigado pelo convite. É um grande privilégio estar aqui no seu programa. Um jornalista tão renomado, tão querido, simpático, que conduz as suas entrevistas aí com maestria. Te agradeço pelas palavras. Estou muito feliz de ter aceitado o convite que a gente fez, doutor Vanderlin. Porque, assim, há muitos anos eu te vejo na tela da TVBV. Antes ou depois dos nossos programas, durante toda a programação, a sua conexão com a nossa empresa, ela é muito grande. E eu sinto muito verdadeira. Nós estamos falando, acho que, mais de 20 anos de elo, de conexão. Tenho certeza que as histórias se multiplicam, se misturam. E é muito interessante isso. Léo, eu tenho uma grande paixão pela equipe da TVBV, pelo Saúl, pelos grandes mestres aí. E eles fazem parte da nossa história. Nos ajudaram, nesses anos, a informar a população, lá de 20 e poucos anos atrás, como a gente havia falado anteriormente, que era implantes dentários, que era possível repor dentes com uma perfeição semelhante ao que o paciente tinha perdido. Então, tenho realmente um grande amor pela TVBV. TVBV. Você, natural da cidade de Lages, fez a faculdade em Florianópolis? Perfeito. A gente fez a graduação em Florianópolis. Na época, só tinha uma universidade no estado. Isso estamos falando em que ano? Entramos em 86, formamos em 90. No ano da formatura, é curioso, no ano da formatura foi a primeira vez que eu tive contato com a área de implantes, por vídeo. Isso em 90. Porque não... Praticamente ninguém fazia implante. E essa foi a sua primeira paixão dentro da odontologia? Ou... Porque a odontologia é formada de várias categorias. É possível trabalhar de N maneiras. Perfeitamente. Mas, hoje, é uma febre. Em qualquer lugar, a gente ouve falar em implantes. Mas, nesse ano de 90, no início da década de 90, era uma novidade. Chegou a pensar em outros ramos, em outras ramificações da odontologia? Lá, durante a graduação, a gente não sabe exatamente o que... Cara, eu sabia que eu era diferente. Porque eu era muito, realmente, muito CDF, né? Muito estudioso. Eu sabia que... Mas, nesse momento que a gente viu essa primeira vez, implantes em tela, em aula, parecia que o homem estava descendo a lua, naquele momento, assim, né? Cara, isso é muito louco, né? Colocar um parafuso no osso e tal. E, em 92, eu tive a oportunidade de ir a um evento em São Paulo, onde uma multinacional estava trazendo os implantes para o Brasil. Cara, isso era muito, né? Começo do começo. Qual era o país de origem? Qual é o país que levantou essa febre que hoje é comum, tradicional, na vida de toda a humanidade? Mas, de onde é que veio a origem dos implantes? Especificamente, que usam toda essa tecnologia, do parafuso, que transformam o sorriso e a vida de muita gente. Perfeito. Tudo começou na Suécia, em 65, um ano antes de eu nascer. E teve a conferência de Toronto, no ano de 82, no Canadá, onde o idealizador, o professor Brannemarck, e outros catedráticos da época, mostraram isso para o mundo, para o mundo científico. Então, em 82. De lá, então, aí é muita evolução, né? E, nos anos 90, ali, quando a gente começou a trabalhar aqui no Brasil, isso também era muito incipiente. Quando eu fiz especialização, para você ter ideia, não tinha internet, né? A especialização foi aonde? Em São Paulo. São Paulo. Foi a primeira especialização do Brasil. E eu fui o primeiro especialista registrado pelo conselho, com curso de especialização, em Santa Catarina. Na época, não tinha livro, não tinha como estudar. A gente levava, para gravar as aulas do professor, um cassete, com as fitas. Um cassete com microfone. Eu levava na mala, 10 fitas. TDK, bafo. Isso, exatamente. Muita gente que está nos assistindo, nem sabe o que a gente está falando. Não faz ideia, é isso, cara. É impressionante como as coisas mudaram. Mas vamos falar um pouquinho da sua vida. A esposa conheceu em Florianópolis, veio da paixão por Lages. Como é que se conectou à família? Coincidentemente, eu trabalhava, e almoçava próximo, assim, e ela também trabalhava próximo. E aí, aquela paquera de jovem, no restaurante e tal, brinca, conta piada e tal. E aí, as coisas estão acontecendo, e são aí 26 anos, se eu não estou enganado. Quando é que nasceu o empreendedorismo? Assim que você entendeu como é que funcionava o universo da odontologia, ou alguém te apresentou que, para ser um bom dentista, ou para ganhar bem, precisava, além de ser um bom cirurgião, precisaria administrar toda a cadeia que fomenta essa profissão? Na época de 92, em São Paulo, eu conheci um colega do curso que me apresentou à sua clínica, e foi a primeira vez que eu vi mais dentistas trabalhando num mesmo... Até então, era uma profissão, de certa forma, solitária, né? Solitária, sempre... Essa é a característica, né? Hoje, já não mais, né? Mas, na época, quando eu vi o colega... Ah, consultório 1, consultório 2, consultório 3, cara, que negócio de maluco, né? Aí, eu comentei com o colega, eu tenho muitos pacientes, eu não estou dando conta, eu tenho que viajar toda semana para fazer especialização. Aí, o colega surgiu, monta a clínica, monta mais cadeiras, né? Mais colegas, convida colegas que você confia. E daí surgiu a clínica lá em... Há 28 anos atrás. O que que quer dizer CIPO? Centro Integrado de Implantes, que é o... E Prevenção Odontológica, né? Que a ideia é você tratar esse paciente e cuidar desse paciente, porque senão, esse tratamento não vai durar, né? Na nossa área de implantes, você tem os requisitos cirúrgicos, os requisitos restauradores, que é a gente que cuida, né? E a longevidade depende do paciente, né? Depende do paciente. A longevidade da profissão se mistura com a longevidade da pessoa. Na cirurgia dentária, por mais que ela tenha evoluído, inúmeras técnicas entraram, mas o desgaste físico do profissional é muito grande. A atenção, a responsabilidade. Você se cuida? Como é que é o cotidiano, a rotina de um cirurgião dentista, que é pai de família, que é palestrante, que é professor? Existe uma necessidade física muito grande para administrar tudo isso, né? Normalmente, fora a quarentena. Vamos esquecer esse período? Eu faço academia, acordo 10 para as 6 da manhã, faço academia das 6 às 7, no prédio, né? Com personal e tal. E aí, 8 e pouquinho, estou na clínica, e aí começa a rotina, cirurgia, cirurgia, atendimento. Qual foi o maior tempo de uma cirurgia que já durou? Cirurgias grandes são em centro cirúrgico, em meu hospital, né? Essa cirurgia, a cirurgia mais demorada foram 6 horas e meia, onde a gente operou um senhor de, isso foi em 2009, a gente operou um senhor de 89 anos, que não tinha dentes há 60 anos, ou seja, não tinha mais estrutura óssea, né? Como o pessoal fala, mas eu não tenho osso, né? Era o caso desse senhor, e foi uma cirurgia de 6 horas e meia, onde a gente tratou a arcada superior, inferior, e era um caso extremamente complexo. e três dias depois, ele estava sorrindo com dentes fixos em cima e embaixo. Qual é a sensação de olhar para uma pessoa que há 60 anos não sorria, não tinha dente na boca, o quanto isso acarreta o psicológico de um ser humano, de repente olhar uma obra, porque é uma obra-prima, né? É um talento colocado com responsabilidade. Que sensação vem? Cara, é muito gratificante. Tem que cuidar para não se emocionar. porque eu vi um senhor que há 60 anos falou na primeira consulta, doutor, eu só quero voltar a comer minha carninha, porque há 60 anos eu faço isso. E na semana seguinte ele voltou abraçando a gente e dizendo que tinha comido a ovelhinha dele. hoje no nosso Bom Ivan temos o prazer de conversar com o doutor Vanderlin Camargo. Toma uma aguinha, respira fundo. O nosso Bom Ivan tem oferecimento da Castem, da Unique Group, da Unilux, que tem as persianas mais incríveis de Santa Catarina e que apresenta para todo o Brasil esse produto muito bacana que muda, que transforma a casa, o escritório de qualquer ser humano que são as persianas da Unilux, dos meus grandes amigos o Ivan, o Ivanzinho, que são personalidades que eu carrego muito no coração. O nosso Bom Ivan só existe graças ao apoio dessas empresas. Música Muito bem, estamos de volta com o nosso Bom Ivan. Hoje recebendo médico, professor, palestrante, empreendedor Wanderlin Camargo, que está à frente da CIPO, uma empresa que está há 28 anos transformando a vida de muitos catarinenses. Hoje a rede CIPO tem só em Florianópolis ou tem em outros lugares? Léo, num determinado momento a gente achou que era possível expandir e fizemos um projeto piloto, chegamos a ter oito unidades, mas vimos que a mão de obra especializada não se multiplica assim. Então você não consegue ter oito grandes cirurgiões, entendeu? Então não funciona esse modelo. Quando você quer trabalhar com alta performance. Você não tem oito grandes especialistas assim. A formação nem sempre, por mais que a formação seja uma característica do curso, existe também a técnica, a determinação do profissional, o dom, o talento, tudo isso misturado que vai resultar num grande cirurgião. E aí a matéria-prima, no seu caso, ela talvez fique um pouco mais escassa. Sem falar ainda da responsabilidade que envolve um grande cirurgião. Porque assim, o trabalho psicológico é muito grande, o envolvimento, isso já me falaram, olha, o doutor Vanderlin tem um envolvimento com o paciente. E aí eu te pergunto, as coisas podem se misturar, porque entre um envolvimento emocional grande e o administrador de uma clínica que precisa cuidar dos custos, tem uma hora que precisa tomar decisões. Quem é que fala mais alto, a razão ou o coração? Cara, falando de saúde, eu sempre penso o que eu faria na minha boca. Falando também, voltando àquele tema da especialidade, essa área que a gente trabalha de paciente dentro, existem duas formas de tratar esse paciente. A forma mais antiga, que era fazer encheros, tirar osso do helíaco, da costela, toda a mandíbula, da cabeça, enfim. Para reconstruir esse paciente, no primeiro momento, no segundo momento, seis, oito meses, fazer mais implante. Três, quatro cirurgias para chegar no resultado final. Fizemos isso até 15, 16 anos atrás. E a forma de você pegar esse paciente, esse mesmo paciente de 60 anos, 40, 30, e numa cirurgia você ter conhecimento para... Numa cirurgia você... Resolver. Resolver todo aquele... E chegar no mesmo lugar, ou melhor ainda, com taxas de sucesso maiores, menos trauma. Então, esse conhecimento demora muitos anos. No Brasil, a gente tem um grupo de palestrantes, devem ter 20, 30 palestrantes que dominam isso. Então, por isso que eu te digo que replicar esse número de clínicas não é o caminho quando você pretende trabalhar com alta performance. Uma coisa que é muito interessante, a gente não deu uma pesquisada, e os números sobre a odontologia, sobre a saúde bucal do brasileiro, eles são muito alarmantes. A gente está falando que existem mais de 16 milhões de pessoas que sofrem perda total de dentes no Brasil. Ou seja, aproximadamente 11% da população não tem dentes nenhum. A gente tem aqui 23% da população perdeu mais de 13 dentes. Por que o brasileiro, em específico, a gente falando desses números, por que a gente tem tanto problema bucal? Principalmente, a leitura que eu tinha até pouco tempo atrás é que as gerações antigas sofriam muito. Só que eu descobri que, atualmente, mesmo com toda a tecnologia, com toda a informação que aparentemente está à mercê de todos, mesmo assim, as novas gerações também sofrem com isso. O que que acontece? A educação está conectada com isso, com certeza? Vamos te passar algumas informações. Esses dados de aproximadamente 16 milhões de pessoas usuárias de próteses, né? Edentulos, que a gente chama tecnicamente. É um número... Isso é um problema de saúde pública, certo? Mas ele não acontece só no Brasil. Na Alemanha também, assim, bastante, né? Nos Estados Unidos também tem uma população grande, na Ásia, enfim. Mas os nossos números são mais alarmantes do que esses locais? São maiores, em função do poder aquisitivo e tal. Mas nesses países também é bem grande. E se deve... Porque o paciente adulto, ele vai perder dentes por quê? Por falta de higienização. Fio dental, escova, placa bacteriana vai causar inflamação gengival, destruição óssea e o paciente vai perder os dentes. Então, é... Por isso que, depois de tratar, tem que cuidar. A manutenção a longo prazo depende do paciente. A prevenção é uma coisa, né? A escovação, o fio dental, isso tudo é, vamos dizer, que é o básico. Mas existem pessoas que, além de não produzirem isso, de não cuidarem, ainda podem piorar a saúde com o excesso de açúcar, por exemplo? Aí nós estamos falando de um paciente que o excesso de açúcar, numa longa duração, eventualmente vai evoluir para um diabetes, que vai facilitar o aparecimento de doenças gengivais. Mas o fumo é um problema sério. Precisa cuidar da saúde bucal para que, a longo prazo, não venha perder os dentes, ter que usar uma dentadura. E, a longo prazo, na velhice, essa dentadura, nem usar dentadura, porque chega um ponto que essa estrutura óssea vai atrofiando em função da sobrecarga, da prótese. E chega um momento que esse paciente, 70 anos, 80 anos, ele vai ser um idoso sem dentadura, inclusive. Porque ela não para mais. Então, a orientação da gente, do implanto dentista, é trate o quanto antes, porque você parece paciente que perdeu, né? Porque, teoricamente, você ainda tem osso, ou tem mais osso do que terá daqui, né? Na velhice. A utilização da dentadura, que muita gente chama de perereca, enfim, por um longo tempo, pode causar algum tipo de problema, incluindo o câncer, por exemplo? Tá. Então, como eu estava te falando, a orientação é perder os dentes, faça um tratamento com implantes, porque você tem mais osso, tem mais saúde para fazer uma cirurgia. E o uso dessa prótese sobrecarregando, porque essa região do ovéolo, que a gente chama de tegnamento, não foi feita para usar dentadura. Então, você vai, mastiga, mastiga, pressiona, causa a reabsorção desse osso. Chega um momento que ela não para mais. Aí, tu usa lá um adesivo, o paciente, idoso, usa um adesivo. Ah, vou usar um adesivo, porque vai resolver. Continua pressionando, continua perdendo o osso, machucando. E esse machucado persistente, a longo prazo, pode evoluir, sim, por um câncer de boca, certamente. O nosso bom Ivan tem oferecimento da Unique Group, da Claro, e também da Harmonize, que é uma loja maravilhosa, que fica situada na Avenida Mauro Ramos. É incrível. A Harmonize tem um bom gosto de toda a equipe da Jo e da Unique Group, que é do nosso amigo Marcelo Vieira. O Unique Group, uma holding que traz a expertise de vários segmentos, facilitando a busca de soluções estratégicas para cada um dos seus clientes. Através da ativação de negócios, aplicação de alta tecnologia e gerando conexões que potencializam resultados. Unique Group. Conectando resultados. Recarregar o seu prézão sem sair de casa é muito fácil. Para colocar créditos, tecle, asterisco, 555, jogo da velha, no seu celular. Ou acesse o site clarorecarga.com.br. Também dá para fazer baixando o app Claro Recarga. Ou ainda recarregue através do seu banco. Para mais informações sobre onde recarregar, entre no site. Não fique sem créditos. Recarregue para ficar sempre conectado. Claro. Hoje temos o prazer de conversar com o doutor Vanderlin Camargo que está à frente da CIPA. Uma aula de odontologia, de cuidados com a boca. O mau hálito, ele pode acusar outro tipo de doença a não ser além do bafo que a pessoa fica de uma... Ele pode ali ser uma indicação de algum problema de saúde das pessoas? Vindo daqui dos dentes para dentro. Pode ser uma informação gengival com sangramento o sangue tem um certo dor secreção pulso o mais comum falando da nossa especialidade seria isso. Cavidades de carne um implante mal feito uma prótese de implante mal feita. Agora doutor Vanderlin quando o senhor olha assim para as pessoas eu tenho um hábito de conversar olhando nos olhos e também o converso olhando para a boca olhando os dentes. O senhor fica agoniado quando encontra uma boca cheia de tártaro não dá uma agonia não dá para dizer dá uma passadinha lá no consultório lá que eu vou o tártaro é uma coisa que é muito presente na boca da maioria da população também infelizmente. Isso é o resultado de uma higienização por um período longo esse paciente não faz os retornos periódicos sim é presente. Outro assunto que domina hoje a parte estética da população o hábito é o botox. Por muito tempo ou por algum tempo acabou acontecendo uma certa polêmica entre os dentistas poderiam ou não deveriam ou não aplicar o botox. Essa questão tá resolvida? Tá resolvida é uma especialidade da odontologia reconhecida pelos conselhos acho que dispensa comentários. Passou passou graças a Deus naturalmente que procure bons profissionais sérios etc assim como na área de implantes né você não vai você não vai encontrar em qualquer esquina não a cada 10 você vai encontrar um ou dois que se destacam quando hoje a população se ela quiser sair de casa em busca de um implante de um tratamento ela vai encontrar muitas opções dentro dessas muitas opções existem também muitas opções de preço o que que difere a clínica o profissional o que que por que que um pode custar mil e o outro 10 mil por exemplo a primeira acho que a primeira variável é é o profissional né é um parênteses nos últimos dois anos a gente ministrou algumas dezenas de palestras e fizemos alguns alguns isso aí não é da sua vida isso aqui é dos últimos dois anos cursos na Europa em vários países da Europa e tal então um profissional desse gabarito só só um curso desses aqui é eu gastei 50 mil reais em uma semana na Europa de investimento e deve ter uns dois ou três desse então o conhecimento cara não tem como comparar é muito diferente então primeiro primeira questão é essa uma outra questão tempo você tem 17 anos de programa 17 anos o governo está com 17 isso um colega é jornalista que entra hoje ou nos últimos cinco anos dificilmente terá habilidade a maestria de conduzir um programa como você com 17 anos então uma questão outra variável é tempo e tecnologia existem tecnologias importadas melhores como carro por exemplo na verdade tudo né tudo tem a linha premium a tecnologia o implante propriamente uma opção intermediária ou uma opção muito barata o que a gente fala hoje de opção de tecnologia hoje se alguém chegar lá e falar doutor eu preciso estou comprando meu dente eu preciso o diagnóstico dele é fazer o implante qual é o que que há de mais moderno que o mundo oferece que a gente pode encontrar em Florianópolis certo falando do implante propriamente você só um implante vamos simplificar tem implante suíço implante suecos que são as duas marcas de primeira linha falando de tecnologia e aí a parte de conexão desse implante você também tem diferentes tipos de conexões que vão custar mais ou menos custar mesmo custo que você compra da indústria laboratórios que vão produzir um laboratório Curitiba top nacional São Paulo vai ter um custo maior ou um laboratório lá do da casa então essas questões variam muito mas existe um nome de uma tecnologia que hoje é usada? vamos usar nossa área que é de alta complexidade então técnica de técnica esse um conhecido seu que usa prótese há 30 anos ele pode resolver o problema dele através de enxertos como eu falei deixa eu fortalecer aqui se você usa prótese há muitos anos não faça enxertos não tem sentido fazer enxertos nos dias de hoje aqui tem um livro que os principais professores do Brasil escreveram sobre esse tema soluções sem enxerto para esses casos estou falando de técnica tratar um paciente com enxerto é muito mais complexo muito mais caro muito mais demorado muito mais traumático e muito mais arriscado enquanto que através desse conceito LONFOR que foi desenvolvido para tratar esse paciente sem fazer enxerto a técnica LONFOR é muito mais simples muito acessível quando comparado com o implante desigromático muito mais previsível falando desse paciente dentro você pode tratar com enxerto não tem sentido atualmente como esse paciente é tratado na Europa e Estados Unidos com esse conceito LONFOR isso sim é a solução do momento a solução top para esse tipo de paciente estou curioso nosso bom evento tem oferecimento da Kia Power Imports com várias lojas em vários lugares de Santa Catarina a linha da Kia está incrível dois lançamentos duas super máquinas esperam por você na Kia Power Imports Kia Rio o hatch que está surpreendendo o mercado com sistema multimídia de 7 polegadas volante multifuncional e design irreverente tudo isso e muito mais a partir de 69 990 novo Cerato 2.0 comando de voz via Bluetooth loto automático ar-condicionado dual zone a partir de 94.990 aproveite esta super oferta de lançamento na Kia Power Imports o nosso bom evento também tem oferecimento da costela de a ponta da agulha a melhor costela de Santa Catarina pedra branca e SC401 já estão abertas vale a pena você comer essa costela aí que eu cada vez que eu posto nas minhas redes sociais faz um sucesso incrível e olha você aí da região do sul da ilha que pode frequentar o novo Imperatriz Gourmet do Floripa Airport também pode pedir fazer a sua lista através do WhatsApp o WhatsApp do Imperatriz está na sua tela você faz todos os seus pedidos depois passa lá pega não tem contato muito mais segurança e rapidamente clientes do Imperatriz de um tempo determinado não pagam estacionamento no Floripa Airport seja para o dia a dia ou para ocasiões especiais o Imperatriz Gourmet tem os melhores produtos vinhos nacionais importados frutas e verduras fresquinhas todos os dias uma padaria e uma cafeteria com doces e salgados sempre saindo do forno além de lanches rápidos tudo o que você precisa e procura em um só lugar venha conferir e experimentar Imperatriz Gourmet aqui o sabor é viver o nosso Bom Vivan também tem oferecimento da Casas da Água atenção clientes Casas da Água conforme portaria do Governo do Estado cumprindo com responsabilidade todas as determinações e normas de segurança e saúde estamos de portas abertas para melhor atendê-los caso preferir permanecer em sua casa tire suas dúvidas e faça seus pedidos através do nosso WhatsApp 48 99991 3272 cuide-se a vida é o que temos de mais precioso uma mensagem Casas da Água bom hoje estamos recebendo o Dr. Vanderlin Camargo que está empolgado aqui do meu lado com o livro aberto essa obra aí literária e muito especial dentro da odontologia tem uma técnica desenvolvida por você o que que acontece nessa técnica que eu imagino esteja depositado seus 28 anos de muita experiência e dedicação na profissão perfeito esse paciente que perdeu os dentes há 30 40 anos ele chega num nível de atrofia que fica quase impossível tratar esse paciente a gente desenvolveu uma técnica onde a gente observou durante dezenas de pacientes que esse paciente muitas vezes tinha um pouquinho de osso nessa região aqui do lado do nariz e a gente após muito estudo conversa com médicos com cirurgião de cabeça e pescoço voftalma autorrino desenvolvi uma técnica onde a gente coloca dois implantes aqui que vão ancorar aqui nesse ossinho do nariz e os dois implantes aqui no osso da maçã no rosto esse aqui não fui eu que desenvolvi eu que desenvolvi esse aqui e dessa forma a gente consegue tratar esse paciente que antes não poderia ser tratado então essa técnica está tendo uma repercussão muito grande e esse tipo de técnica que é desenvolvida dentro de um hospital ou dentro de uma clínica hospital normalmente hospital tá então a gente apresentou isso num congresso internacional ano passado tá e está tendo uma repercussão fantástica a nível mundial a gente não para de receber convites para fazer lives para para falar sobre essa técnica enfim está sendo muito interessante eu não imaginava o tamanho da repercussão quando a gente desenvolveu isso nosso programa também tem oferecimento da Jotas e outros espaços corporativos que tem a linha incrível da Herman Miller e aí Olha o Werner com a fé Você encontra dentro do Continente Shopping Que está com uma loja incrível O Continente Shopping, eu fiz uma visita semana passada Está no astral muito bacana Eles passaram um produto muito especial Para combater o coronavírus E é claro que a gente precisa caminhar Fazer toda a visita de luva De luva não, de máscara Mas o clima, o astral Do Continente Shopping está muito legal Vale a pena você Hora do almoço, junto com a sua família, fim de semana É um lugar que a gente carrega no coração Hoje, tem a Kasten A Kasten fica Em Florianópolis, na Avenida Beira Mar Com entrada também Pela Rua Bocaiuva E tem também na Avenida Presidente Kennedy, bem no iniciozinho Uma loja incrível Mandar um beijo para a Tati Que fez uma cirurgia essa semana Lá no Baia Sul Beijo grande de Tati, a gente está na torcida Para a sua recuperação E para a Natan, que mora em Blumenau E que cuida de boa parte da Kasten Estamos chegando ao final de mais uma edição do nosso Bom Ivan Doutor Vanderlin, obrigado Coronavírus é algo que interrompeu o processo de vocês por um bom tempo A clínica, os profissionais de odontologia ficaram parados Mas foi um momento também de você como workaholic, que eu sei que é Voltou a trabalhar Estudos muito grandes Vamos passar por essa crise? Ah, certamente Que bom que voltamos, né? Os pacientes estavam ansiosos A gente estava ansioso Todos os cuidados de segurança Acho que a população de Santa Catarina está bem consciente É um exemplo, né? Acho que é fantástico O paciente muito... Acho que está todo mundo engajado nesse cuidado A odontologia sempre precisou muito É um pré-requisito muito grande É muito básico Da higienização, dos equipamentos, esterilização Mas nesse momento de coronavírus De Covid-19 Ele ficou ainda mais amplo Essa... O que acontece hoje dentro de um consultório Para um paciente ser atendido? Falando da gente, né? A gente tem duas recepções Depois a gente tem janelas para a rua Fica tudo aberto Ventilado É... Tudo espaçado, né? Não... Tem menos pacientes A ideia é que tem Menos pacientes na recepção Todo mundo de máscara Se eventualmente chega alguém sem máscara Acho que não chega mais ninguém sem máscara, né? Graças a Deus Chegava até a duas semanas Chegava Ninguém mais chega sem máscara Né? E... Enfim, os consultórios São... Super higienizados Outro dia eu estava brincando Você colocou vodka nesse consultório Que está um cheiro de álcool Cara, é álcool Para onde você vai É cheiro de álcool Cara, mas que bom, né? Acho que... Essa consciência... A fase é difícil Mas a gente vai superar Eu não tenho a mínima dúvida disso Doutor Vanderlin Obrigado pela sua presença Por ter vindo aqui Dividindo um pouquinho Do seu conhecimento São 28 anos 28 anos de cipo, né? 28 anos Quase 24 anos De conexão Com a nossa emissora Com a nossa empresa E... Eu tenho certeza Que isso só acontece Porque ambas as empresas Ambos... Ambos administradores Gostam e acreditam muito Tanto num serviço Quanto no outro Obrigado muito de coração Obrigado, Alael Obrigado A equipe Band Mais uma vez Essa informação A população Ela é muito importante Enfim Muito, muito, muito Grato pela oportunidade Prazerasso Estar aqui com você Prazer foi meu Prazer te conhecer Eu que sempre te vi Na tela da TVBV Hoje conheci o doutor Vanderlin pessoalmente Forte abraço Mandar um super abraço Ao nosso amigo Querido galego Adilson O vice-presidente Coordenador Todo poderoso A nossa emissora Que carrega isso aqui Com muita maestria Nesses momentos difíceis A administração de uma empresa É fundamental Eu tiro o chapéu Pro Adilson Mandar um beijo também Pro Saúl Que tá lá na carreira Curtindo o nosso programa Sempre com muito carinho E atenção A gente vai ficando por aqui Excelente fim de semana Vem aí o Jornal da Band Aproveite bem o seu sábado O seu domingo A gente se encontra No próximo fim de semana Sábado 1850 Aqui Antes do Jornal da Band Com o nosso bom Ivan Forte abraço Tchau Dois lançamentos Duas super máquinas Esperam por você Na Kia Power Import Kia Rio O hatch que está surpreendendo o mercado Com sistema multimídia de 7 polegadas Volante multifuncional E design irreverente Tudo isso e muito mais A partir de 69, 990 Novo Cerato 2.0 Comando de voz via Bluetooth Loto automático Ar-condicionado Dual Zone A partir de 94.990 Aproveite esta super oferta de lançamento Na Kia Power Import Atenção clientes Casas da água Conforme portaria do governo do estado Cumprindo com responsabilidade Todas as determinações e normas De segurança e saúde Estamos de portas abertas Para melhor atendê-los Caso preferir Permanecer em sua casa Tire suas dúvidas E faça seus pedidos Através do nosso WhatsApp 48 99991 3272 Cuide-se A vida é o que temos de mais precioso Uma mensagem Casas da água Seja para o dia a dia Ou para ocasiões especiais O Imperatriz Gourmet Tem os melhores produtos Vinhos nacionais e importados Frutas e verduras fresquinhas Todos os dias Uma padaria e uma cafeteria Com doces e salgados Sempre saindo do forno Além de lanches rápidos Tudo o que você precisa e procura Em um só lugar Venha conferir e experimentar Imperatriz Gourmet Aqui, sabor é viver